Música É galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rio das Ostras Eu me chamo Márcio, hoje são 4 de agosto de 2024, domingão, exatamente 11h30 da manhã Gostaria de agradecer ao nosso bom Deus por estar me dando saúde para gravar mais um vídeo aqui para vocês Galera, eu estou bem aqui na Praia do Centro, um visual incrível aqui, Praia do Centro começando a encher Promete encher hoje aqui, a temperatura está um calorzinho gostoso Estou bem aqui na Concha Acústica, onde tem alguns eventos aqui da cidade, show aqui, a Concha Acústica Vamos descer aqui, quero mostrar aqui o clima da cidade aqui para vocês Informação importante também, eu trago sempre informação importante aqui para vocês Vamos descer aqui, a gente caminhar um pouquinho aqui pelo calçadão aqui da Praia do Centro Vídeo de ontem, eu gostaria de pedir ao pessoal que já visualizou lá Aconteceu um previsto às 6h da tarde, eu postei o vídeo às 2h30, às 6h da tarde, infelizmente eu acabei sem querer excluindo o vídeo Gostaria de pedir ao pessoal que visualizou o vídeo para ir lá, depois que assistir esse vídeo aqui, visualizar novamente para contar os números de visualizações para a gente novamente E a importância dos comentários também, sempre falo aqui da importância que tem dos comentários aqui dos vídeos O YouTube entende que quanto mais comentário tiver, mais relevante é o vídeo entrega para mais pessoas A palhinha aqui da Praia do Centro para vocês aqui, começando a encher aqui Mas eu quero dar uma informação importante aqui para vocês O Marcelo Vieira, ontem, no vídeo de ontem, ele comentou Márcio, o shopping, aquele espaço, aquela tenda lá, vai desbancar o camping de Costa Azul Eu acho que não, a princípio sim, no início Mas aquela tenda ali que foi montada para o evento de ontem Aquela é provisória, tá Marcelo? Marcelo Vieira, que foi e perguntou Aquela tenda é provisória, aquele espaço ali Ele vai ser usado para a extensão do shopping Vai ser construído em outra parte do shopping ali, tá legal? Então o camping de Costa Azul, acho que vai permanecer tendo os eventos ali Não vai morrer não, né? A minha opinião, né? Pode ser que esteja errado também, tá? Aqui, ó, o cantinho aqui da Praia do Centro E pertinho do Pier aqui Mas a informação que eu quero passar para vocês, ó Mês que vem, em agosto Vai ter o segundo encontro de motorhome, dia 5 a 8 de setembro Eu descobri esse espaço aqui Ele era usado do pessoal de fora, né? Pessoal de fora que tem motorhome Ficava hospedado bem aqui, ó Ponte da Tânia Inclusive eu fiz vídeo aqui dentro Mostrando o espaço, bacana o espaço, né? Pertinho aqui da Praia do Centro Ele fechou já tem uns 6 meses, né? Então tô avisando aí o pessoal que vai vir por um encontro de motorhome Que, por acaso, tiver a intenção de se hospedar aqui Não tem mais, tá? O Ponte da Tânia foi lá pra Sacuarema Se eu não me engano Tem Instagram, né? Com o Instagram dela, continua o mesmo, né? O mesmo Instagram da Tânia Infelizmente não tem mais esse espaço aqui Que servia como hospedagem Pessoal de fora, né? Que, de repente, ele não queria ficar lá na área do campo E queria ficar aqui no centro, né? E usava aquele espaço ali pra se hospedar, né? Vamos seguindo aqui Gostaria de mandar um abraço aí pro seu Jaime E a dona Lurdinha, a esposa dele, tá? Grande abraço Continua tendo lá O seu Jaime é o chaveiro lá de Costa Azul Continua tendo aquela promoção lá de Você amolar 3 É, 3 amolações ganha Aliás, 3 cópias de chave E você ganha 1 amolação, tá? Se você tirar 3 cópias aí de Tá bom? Você ganha uma amolação de graça A promoção lá do seu Jaime chaveiro Fica de Costa Azul Bem na esquina da Governador Roberto Silveira Com a rodovia Amaral Peixoto No bairro de Costa Azul A Praia do Centro, como é que tá aqui, ó Começando a encher aqui Né? São 10h37 agora 11h37, na verdade, desculpa Vamos caminhar até ali Esse pia, como sempre Já há bastante tempo Deteriorado, né? Né? Vamos seguindo pra cá Pra mostrar um pouquinho, ó É... Gostaria de adjudicar Uma página do Instagram Voltada pra artigos de bazar e artesanato Né? O arroba Artesanato Underline Lead Tá? Você tá pensando em comprar Uma capa de almofada Um tapete Um jogo americano Dá uma conferida lá Na página deles Muito boa Tem muito produto bom lá Produto voltado pra Bazar e artesanato Olha só A Praia do Centro aqui, ó Já começando a encher Né? Já começando assim, ó Domingão Né? Dia 4 Domingo que vem Dia dos Pais Né? Você quer presentear o seu papai Né? Eu vou te indicar Uma página também no Instagram MHM Sublimação O Instagram deles É o Arroba Martinha Freire Né? Cada produto incrível aí Pro dia dos pais Domingo que vem, né? Tem camisa, caneca, toalhinha Tudo personalizado E a MHM Sublimação É parceira aqui do canal Rio das Ostras, né? Se vocês puderem dar uma Uma conferida lá na página deles Tem muito produto bacana lá Vai ajudar a gente bastante, tá? E é isso aí, galera Você quer ficar por dentro De tudo que acontece aqui Em Rio das Ostras Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Quer que filme alguma coisa? Coloca nos comentários Ou pode pedir Através do nosso Instagram Né? Vou dar um pause aqui Pra gente ir pra outra praia Pra ler os comentários da galera, hein? É, galera Voltamos aqui pro vídeo Pra ler os comentários São 11h50 agora da manhã Né? Tô aqui no cantinho da sereia, tá? Pra quem não conhece O cantinho da sereia Fica entre a praia do cemitério E ali, ó A praia do centro Aquela ali é a praia do centro Esse aqui é o Yacht Club Em Rio das Ostras Ali pertinho do pio Onde eu tava agora há pouco Fazendo o vídeo, ó Vamos lendo os comentários E vamos caminhar pra cá Por entre as pedras Aqui, ó Por cima das pedras Pra gente ler os comentários Aqui Mostrar pra vocês Esse novo visual aqui Pertinho aqui Da praia do cemitério Né? Como eu falei Uma visão bonita aqui Vendo toda A praia Do centro Como eu falei, ó Deixa eu voltar aqui de novo Você tem uma visão completa aqui, ó Praia do centro aqui Ali você tem a praia do bosque E lá no finalzinho A praia da tartaruga, tá? Uma visão completa aqui Dessas três praias pra vocês Vamos caminhar pra cá Pra gente botar o pezão ali na areia Deixa eu Deixa eu sair das pedras aqui Pra não ter Nenhum problema Já, já A gente começa Já Lê os comentários É que a Taba das Marés Diz o seguinte, ó São 11h50 agora A maré Ela tá subindo Desde 9h40 da manhã, tá? Vai subir até as 3h da tarde Às 3h da tarde Ela volta a baixar, tá? A Taba das Marés Vamos seguindo aqui Já, já Botando o pezão aqui na areia Pra gente conseguir ler aqui Os comentários com mais tranquilidade Olha, ó Praia do cemitério aqui, tá, gente? É a praia do cemitério, ó Mauro Silva Que é membro aqui do canal Colocou assim Opa, 01 no like Vamos de informação útil Obrigado, Mauro Silva Membro do canal Participando aqui Dos comentários do vídeo de ontem, tá? Como eu falei Excluir sem querer o vídeo Depois que você Visualizar esse vídeo de hoje aqui Se puder voltar lá Clicar novamente Que eu postei novamente 10 minutos depois, tá? Carla Amanhãs colocou assim Excelentes vídeos mesmo Obrigado, Carla Carla que tá sempre participando também Aqui nos comentários Vamos caminhando aqui Na nossa caminhada Quase meio dia Aqui pela praia do cemitério Aqui em Rio das Ostras Fábio Padilha Que é membro do canal Colocou assim Boa tarde, Márcio Abraços pra você E sua esposa Vera O time que disputa A divisão intermediária Do campeonato Carioca é outro É o Rio Estrense Não é o mesmo Deste estágio do vídeo Pois é Fábio Padilha Esclarecendo pra gente aí Não é o Rio das Ostras Futebol Clube Eu me enganei, tá? Desculpa aí Pela informação Obrigado, Fábio Padilha Ele já tá me corrigindo aqui Célio O Célio É o esposo da Rose É membro do canal Bom dia, Márcio Colocou assim Bom dia, Márcio O tempo aqui em Friburgo Está instável também Sou o Célio da Rose E não vejo a hora De mergulhar Nessas praias maravilhosas Um grande abraço Obrigado, Célio Obrigado aí Fica com Deus aí Toda a família Bom dia Até com Deus aí Família Obrigado por participar também E apoiar o nosso trabalho Aqui no canal Rio das Ostras Como membro, tá? Vamos continuar lendo aqui A melhor batata frita aqui Da região Você encontra aqui Na Batata da Pri Tá? Vamos continuar lendo aqui Os comentários Jansen Carneiro colocou assim Parabéns, mais um vídeo Parabéns, mais um Uma vez pelo seu vídeo Obrigado, Jansen Carneiro Também participando aqui G Castilho colocou assim A esposa do Clastilho, né? Oi, Márcio Um beijão para Vera Se não fosse pelos meus cães Iria perturbar o Cláudio Castilho Sobre este apartamento Em Costa Azul É isso aí, ó Uma oportunidade incrível Obrigado, tá, G Castilho Participando aqui O apartamento que a G Castilho fala É esse aqui que eu vou botar na tela É uma oportunidade incrível para vocês O apartamento, ele fica Na Avenida Almirante Heleno Nunes Número 767 Lá em Costa Azul O proprietário está vendendo Por 220 mil Com todos os móveis dentro Tá? O apartamento é composto Por quarto, sala, cozinha Conjugada com área Banheiro, garagem e elevador Tem 52 metros quadrados E para maiores informações Você pode entrar em contato Está aí com o Marcos Neto, né? O proprietário O telefone é o 21-982-55-9100 Tá certo? Aí é só entrar em contato com ele, ó Gostaria também De agradecer ao Valmir Maia A Elisabeth lá do Rio de Janeiro Isete Alves Rosângela Fiúza Rosa Maza Wilson Jesus Vanderson Gregório Vanderson Gregório Valquir E o canal O canal Um Diário de História Todos participaram com comentários E outras pessoas também Felizmente não dá para ler Comentários de todos Mas fica aqui o nosso agradecimento Tá certo? Chegando de fato Aqui na praia do cemitério Começando a encher Cinco para meio-dia agora Vamos botar o pezão ali Nessa água Para a gente ver Como é que está a temperatura Dessa água aqui, ó Vamos botar o pezão aqui Na água aqui para ver Ó Vamos ver como é que está Essa água aqui Posso dizer Para você que está fria Geralmente está essa temperatura No mês de agosto aqui Está fria Mas o pessoal aqui, ó Está cortando o domingão Não quer nem saber E é isso aí, galera Gostaria de agradecer A todos que estiveram no vídeo Até esse momento Quem não se inscreveu Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos O canal de agosto Vai ficando por aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu Tchau